Tudo que eu mais quero agora é férias. Já pensou? Viajar, conhecer lugares diferentes. Eu quero muito conhecer o Sul do Brasil. Nunca fui lá. Eu sei que eu odeio o frio e todo mundo fala que o Sul é muito frio. Mas só de viajar, acho que eu suporto o frio. E qualquer coisa, é só levar bastante a casalho, né? Eu só sei que eu quero as minhas férias logo. É claro que eu mereço. Passei dias e noites estudando, lendo livros que eu nunca gostei. Pra quando chegar o final do ano, eu poder ficar bem tranquila, relaxando e me preparando pro ano que vem. Será um ano novo, com colegas novos. As mesmas matérias, os mesmos professores. Tomei bomba? Vou ter que repetir de ano. Não sei se, eu preciso. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Eu Rugão.